Música Fala rapazada, beleza? Fala rapazada, beleza? Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Liga 8 Pessoal, meu, eu tô, mano, tipo assim, começando a voltar a curtir dessa série Porque vocês estão apoiando demais a série brasileira Então, mano, se você curte, pessoal, por favor, deixe esse like aí embaixo Pra mim saber se vocês querem que a série continue, porque eu já pensei em parar com ela Porque eu falei, ah, a galera não tá curtindo mais tanto e tal Então se você curte, galera, por favor, deixe esse dedão do like aí embaixo Que vai ajudar pra caramba, ok? Bom, já tivemos um vídeo e hoje vamos ser mais dois, ok? Então vamos lá Bom, galera, eu começo essa Liga 8 Nada mais, nada menos que uma batalha contra um Charmander Só que não é qualquer Charmander não, galera É um Charmander Shine Um Charmander Shine Shine, Shine Vamos ver, mano, eu tenho um pack de Pokébola, eu acho É, eu tenho um pack de Pokébola Vamos ver se pega, velho Vamos ver se pega, vai, entra, entra Não entrou Vai, entra, 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 vai, 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 vai Ai, Charmander Sabe a barra, Charmander Não força ela não, velho Não força ela não Não força ela não, velho Não força ela não Pega, pega, pega Que ódio Galera, vamos fazer o seguinte Todo mundo deixou aquele like pra mim conseguir pegar esse Charmander Vai galera, quero ver todo mundo arregaçando O dedão aí embaixo Pra gente saber, mano, pra manter a força Que a gente vai conseguir pegar Esse Charmander, galera Então mano, vamos lá, quando eu contar até 3 Quero ver geral, mano, com esse dedão Socando esse dedão no like Então vamos lá, 3 2, 1 Soca o like, soca o like, galera, vamos lá Soca o like, soca o like Ai meu Deus do céu Velho, não vem, não entra Velho, não entra Não entra, vai, vai, vai Agora vai, agora vai Que ódio Deixa eu deixar um run Agora vai Agora vai Pegamos 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 o Charmander Pegamos o Charmander Pegamos o Charmander Pegamos 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 o Charmander Pegamos o Charmander Pegamos o Charmander Pegamos o Charmander Shine O Charmander Shine O Charmander Shine precisou ler essa calma vem Charmander vem aqui maldito caraca para quieto maldito para quieto para quieto mano mentira que ele vai ficar meio dribrando aí beleza consegui será que eu pego? será que eu pego de primeira? ah não peguei ah dane-se, 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 dane-se conseguimos fazer o que eu queria conseguimos pegar o pokémon que eu queria tá tudo bem, tá tudo certo agora só preciso achar um centro pokémon aqui perto cadê um centro pokémon aqui perto? tem pra lá só que eu quero evoluir ele velho caraca galera conseguimos pegar um Charmander Shine velho oh my fucking god vocês não estão ligados o quão lindo o Charizard Shine é velho um ritmo top velho carai que da hora velho vou matar ele com o meu braviário eu acho vamos ver, vamos ver quanto que leva você tá filhão que leva você tá filhinho 34 né, não tá tão alto mas então já toma velho ah filho, me respeita me respeita vai me respeita tá vamos ver por aqui se tem algum pokémon legal pra gente pegar velho caraca galera, até agora eu não estou acreditando velho que eu consegui pegar o Charmander Charmander ai meu Deus do céu nego não se toca velho nego não se toca velho nego não se toca velho pelo amor de Deus tá ficando de noite já caraca velho vamos lá, vamos lá no centro pokémon quero ver ele mano caraca que medo do céu mano então me chamou igual um retardado no Whatsapp velho pelo amor de Deus mano caraca coisa chata velho nego não para de chamar meu caraca deixa eu silenciar meu celular aqui beleza, boa boa, vamos matar esse Fearow aqui tchau Fearow ele droppou pena caraca achei que ele era boss já velho falei caraca isso daqui é boss mano isso daqui é um boss ele me desafiou droppou até minha alma e não vou ter espaço no inventário tá ligado caraca eu ia ficar bem chateado bem chateado eu quero ir lá no centro pokémon que tem aqui perto velho deixa eu jogar meu Braviar ele é pra mim voando velho Braviar vamos vamos voando vamos voando que voando é vida voar, voar subir, subir ir aonde for descer até o céu cair tá, cadê cadê o centro pokémon só trabalha com centro pokémons vai, cadê, 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 cadê cadê, vira um pouquinho pra cá que é pra cá aqui ó aqui tem uma vila provavelmente ele na frente já velho ó, ele na frente já ele na frente caraca galera velho conseguimos velho meu Deus do céu se eu conseguir treinar o meu Charizard até o dia do torneio pessoal velho caraca eu vou eu vou com ele velho eu vou com ele na batalha daí eu vou com ele vou tentar deixar ele até 70 no mais não sei porque eu consigo deixar ele rápido velho se eu focar só nele eu consigo deixar ele level bastante alto velho, cadê ele aqui ó, que bonitinho ó, que bonitinho ó, que bonitinho ó, que bonitinho ó, meu Deus do céu ó, que joelhinha linda ó, que coisinha linda meu Deus do céu ó, que coisinha linda tá, vou montar esse lâmpade aqui pra eu sair 43 irei irei aí, beleza eu coloquei aí joga o Blaziken aí o Blaziken rebenta o Blaziken não rebenta beleza, o Blaziken rebenta aí o Shyamalan ganha 3.000 XP 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e ganhei um Dragon Rage boa, velho vou trocar nessa daqui e tá evoluindo já, galera nossa, velho a gente mal pegou ele, galera ele já tá evoluindo o Vida fica grande fica grande sacanagem que a minha cara é que você é um anão, né, filho tá sacanagem que a minha cara é que você é um anão, velho que tamanho que você é Ranch, velho é pequeno, velho pô, velho não me ferra, velho eu queria um grandão, velho eu queria um grandão ah, mano tô bem triste, viu, galera só porque eu queria um grandão, velho eu só queria um grandão fica meio estranho numa frase, né mas eu queria um grande, velho putz, meu fazer o que, né, cara fazer o que na Vida tem essas coisas nem sempre você vai conseguir um Pokémon grande mas fazer o que, né bom, deixa eu ver se eu consigo evoluir um pouquinho mais ele já deixa eu ver que eu acerto 35 será que eu acerto isso de primeira? não não ai, que Pokémon chato não vou coisar ele também, não calma, deixa eu achar outro deixa eu achar outro level altinho, velho muito chato o Pokémon que vou pra batalhar, velho pelo amor de Deus que level que você é, tio? 32 já aguenta, velho já aguenta, velho já aguenta já aguenta, tchau 29 20 20, caraca ele tá quase, quase, quase não, quase não, né faltam 16 levels ainda pra ele evoluir, né, velho mas, caraca, galera velho tem um Zoroark, vamos matar ele com alguma coisa vamos matar ele com alguma coisa sai, balão aí, já foi cadê o Zoroark vamos matar o Zoroark com ele, vai vamos matar o Zoroark com jogar ele, jogar o Blaze que é, sei lá, em cima dele vamos ver se a gente mata nível 34 até que é altinho aí, beleza joga o Braviária Braviária vai dar esse ataque aqui que é muito bom e já foi 21, 22 Scary Face eu não gosto desse ataque, não não gosto desse ataque porque ele não dá dano e não faz nada, tá ligado? é por isso que eu nem coloco vamos ver o Doug, tio, lá em cima que leva o que ele é que leva o que você é, tio? 31 você leva o maior baixo você leva o maior baixo você leva o maior baixo você leva o maior baixo, tio tu leva o maior baixo, tio tu leva o maior baixo chuta o 33, vai já aguenta ele drop-pump 23 mano, ele tá quase, galera quase provavelmente no próximo episódio, pessoal ele deve tá quase evoluindo aí então provavelmente no próximo episódio ele vai evoluir mas então é isso aí, galera eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido aí, beleza? já sabem deixem aqui o like por aí embaixo que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? então, mano se você curte realmente Liga 8 deixa aquele likezão aí embaixo pra mim saber, beleza? e é isso aí, galera daqui embaixo tem o meu Twitter o meu Instagram e o meu Snapchat então me segue lá também que é super importante mesmo, galera se ficarem por aí o que tá acontecendo aqui no canal ok, então me segue lá o livro 44 vou batalhar batalhar, batalhar batalhar, batalhar batalhar, batalhar batalhar, batalhar batalhar, batalhar batalhar, batalhar ai ai, tô errando aí, beleza acertei, acertei blastoise nossa, ele matou mano você matou um hit tu tá de sacanagem com a minha cara toma também vai embora vai embora então é isso aí, galera um beijo pra vocês espero que vocês tenham curtido já sabem deixem aqui o likezão favorito embaixo que é muito importante e é nóis um beijo pra vocês um abraço e tamo junto, galera fui um beijo pra vocês